Música O recado que eu coloquei hoje para esses alunos É que em primeiro lugar eles tenham a caridade, o amor pela profissão O amor pelo paciente que eles vão encontrar pelo caminho E a primeira demonstração desse amor é ter competência para exercer bem o seu ofício Música Eu achei o evento muito bacana, quero agradecer a Unifagoc pela receptividade Agradecer a minha família por ter vindo aqui, mas é um sentimento muito bacana Então a gente tem aqui pais, familiares, amigos de alunos Então é um momento que a instituição Unifagoc promove já há muitos anos Uma universidade, um centro universitário família E isso a gente sente aqui dentro mesmo Eu estou adorando estudar aqui na Unifagoc Música 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 Melhor sensação do mundo Música Música Música